É mais uma pro Brasil É o VF apaixonado É pra tocar no faredão Oi, sumida Tu tava perdida, né? O que aconteceu, mulher? Tu foi enganada, sentiu o gosto Mas lembram de mim que volta de novo DJ Jonathan Souza Com o truque segue segurança eletrônica E mais Confide no chave Bate a se humilhar que agora é problema teu E aí? Quem não quer sou eu Quem não quer sou eu É mais uma pro Brasil Pode chorar se humilhar Porque de me ligar Eu não vou mais voltar Eu não vou mais voltar Só de maldade não vou calquear Oi, sumida Tu tava perdida, né? O que aconteceu, mulher? Tu foi enganada, sentiu o gosto Daí lembrou de mim, quer volta de novo Nem vem, não tem volta não Pode chorar se humilhar Pode chorar se humilhar que agora é problema teu Quem não quer sou eu Quem não quer sou eu Quem não quer sou eu Pode chorar se humilhar Vou me ligar Eu não vou mais voltar Que eu não vou mais voltar Só por maldade não vou bloquear Vai assistir de camarote É mais uma do DJ Já sabe quem é aqui É o VF apaixonado Essa daqui eu ouvi Brasil